Um dos combustíveis mais usados no Brasil, o diesel responde por quase metade do consumo total de combustíveis. É usado no transporte rodoviário de cargas e em vários outros setores. Com o reajuste, a Petrobras busca alinhar-se aos preços praticados no mercado internacional. Apesar da alta de 5%, anunciada na última terça-feira, nenhum aumento foi percebido nas bombas, segundo o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão. O presidente explica que o mercado não foi pego de surpresa, que é livre e que cada revendedor decide se vai aderir a aumento ou não. E se for, deve acompanhar o limite dos 5%. No entendimento da distribuidora, os preços estão defasados e terão que ao longo do ano ser equiparado aos preços de investimentos internacionais. Acredito que venha mais aumento por aí pontual, mas o consumidor tem que estar preparado.